A maldade seduz e vem pra derrubar Mas você é a luz que nasceu pra brilhar É preciso ser forte pra não se corromper Tudo que cê procura o mundo tem pra oferecer Continue e siga em frente que Deus vai te proteger De todos aqueles que não quer te ver vencer E a maldade seduz e vem pra derrubar Mas você é a luz que nasceu pra brilhar É preciso ser forte pra não se corromper Tudo que cê procura o mundo tem pra oferecer Continue e siga em frente que Deus vai te proteger De todos aqueles que não quer te ver vencer Foi dentro da metamorfose que o inferno tremeu Enquanto eu chorava em silêncio e conversava com Deus Nós continua procurando aqueles que se perdeu Resgatando o sentimento dos que se arrependeu É um passo de cada vez É dia após dia buscando conhecimento no poço da sabedoria Turbulência em alta frequência testa nossa paciência Dentro dessas Alemanha nós ganha experiência Às vezes não compensa gastar tanta energia Quando a fé se faz presente a nossa pele arrepia Quem conhece a magia não consegue explicar É algo precioso, difícil de encontrar Tem que conquistar e fazer por merecer Continue e siga em frente que Deus vai te proteger A maldade seduz e vem pra te derrubar Mas você é a luz que nasceu pra brilhar É preciso ser forte pra não se corromper Tudo que cê procura o mundo tem pra oferecer Continue e siga em frente que Deus vai te proteger De todos aqueles que não quer te ver vencer E a maldade seduz e vem pra derrubar Mas você é a luz que nasceu pra brilhar É preciso ser forte pra não se corromper Tudo que cê procura o mundo tem pra oferecer Continue e siga em frente que Deus vai te proteger De todos aqueles que não quer te ver vencer Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus por mais esse dia Quem diria em 4.0 devastando os mistérios desse louco mundão Nem todas as tempestades vem pra devastar Algumas tempestades vem pra limpar, mostrar novos caminhos Você incomoda muita gente pelo simples fato de ser feliz E olha que eu nem tô falando de dinheiro e bens materiais Eu tô falando de um sorriso verdadeiro, de um olhar sincero Tudo aquilo que eu quero e venero eu te desejo em dobro Olha nós aqui de novo, código 43 Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, Aleluia, Aleluia Amém